Já vamos começar com uma condição excelente aqui na Fiat Balila, porque é isso que nós queremos. Não tenho dúvida, oferta boa, carro bom, condição de pagamento boa, facilidade para chegar aqui, como a gente sempre fala, né? Pois é, avenida de entrada aqui de Indaiatuba não tem como errar, né? Não tem como errar, para quem vende fora está na cara do gol. Exatamente, então vamos lá, qual que é essa excelente oportunidade para a gente começar? Bom, semana passada tinham duas, isso quer dizer que você já vendeu? Já vendeu uma, agora só restou esse carro, Estrada Adventure, é a última unidade que a gente tem 1313. Certo, zerinho para você, zero quilômetro? Zero quilômetro, 1313 é a última unidade, cabine estendida, completinha, a direção, que hidratava o motor 1.8, o som, completa, tudo. E ó, a última unidade, né? Essa cor é show, hein? Porque depois revenda, é maravilhosa essa cor. Vamos lá, só para que você entenda o que é essa boa oportunidade. Quanto que ela custava, essa Estrada Adventure, completinha? O preço sugerido dela é 52.213. Que é a cabine estendida, certo? Que é a cabine estendida, porque é a de Venture, principalmente. Exatamente. Esse é o preço sugerido dela. Mas por ela ser a última unidade 1313, Para queimar. Ela tem uma condição imperdível, até porque essa condição é só nela. Só nela tem ela. E não tem outro lugar. Exatamente. Acredito que não. Então, é condição para esse carro aqui. Tá, Jorge. Você que é da região? 45,990. Mas vale a pena vir aqui para a Indaiatuba, é isso mesmo, para você conferir aqui essa última unidade por esse preço. Você fez financiamento também nela. Isso mesmo. Além do preço dela, à vista, ser muito bom, eu tenho uma condição de financiamento com taxa de 0,99. Ou seja, 13.800 de entrada e 48 parcelas de 0,99. Ficou bom, hein? Para esse carro, com o preço à vista reduzido. Quer dizer, é oportunidade. Ele quer queimar, ele quer vender, ele quer limpar. E ele me falou que já tinha um cliente que estava de olho. Então é o seguinte, mas ainda não vendeu. Se não vendeu, pode ser sua. Liga para cá, reserva. Você vai me passar o telefone até? 3801-9100. Liga para cá e fala assim, Lisboa, reserva para mim que eu estou indo buscar. Zerinho, não tem nem como errar. Não está vendido. Agora, vale lembrar, você quer linha, tem aqui. Você quer a estrada famosa, né? O lançamento. Essa é a nova 3 portas, cabine dupla. Diferente daquela que nós acabamos de falar, que é cabine estendida. Tem a pronta entrega aqui para você, toda linha. Tem bravo também. Vamos falar de Palio Adventure, que é branco, tem a pronta entrega. Tem a pronta entrega. Essa daqui é maravilhosa. Inclusive, branca, até difícil ter pronta entrega. E tem aqui em Dayatuba para você. Isso mesmo. Ela é completa, tem entrada USB, tem controle do som no volante. A configuração dela é maravilhosa para uma Palio Adventure, tá? Certo. A família Porta Mala Grande, maravilhosa. Maravilhosa. E uma excelente condição também de pagamento. Opa, gostamos. 55,700 é o preço dela, normal. Mas na promoção ela está por R$ 49,990. Que descontão, hein? Descontão e outra. A Palio Adventure tem taxa zero. Zero. Presta atenção para tudo. Fiat Balila aqui em Dayatuba. Zero de juros. 30 mil de entrada. Pode ser o seu carro seminor. Pode também. Vamos trocar esse seu carro? Dá como entrada. Isso. E 24 parcelas de R$ 871. Sem juros. Sem juros. Maravilha. Está aqui. É pronta entrega. Está aqui. Posso fazer test drive? Pode fazer test drive. Traga a família inteira. E pode comprar também que é pronta entrega. Lembrando que taxa zero nós temos também para a linha Línea e para a linha Ideia. Ótimo. Isso é bom, hein? Vem chegando. O estoque é grande. O grupo realmente passa a credibilidade. Olha só. Você quer toda essa linha que é pronta entrega? Tem para você. Vamos falar agora de Bravo? Vamos. Bravo. Vamos chegar nele. Vamos chegar nele. Bravo Essence. Bravo Essence. Motor 1.8 também. Como é bonito, hein? Aquele motor que não tem correia dentada, que deixa a manutenção do carro mais barata. Olha só. Que é o que todo mundo quer hoje. Lógico. E uma condição muito boa de pagamento também. Ele tem Blue Emi e ele tem sensor de estacionamento. Quando você fala em tecnologia, esse carro é um show, né? É um show de bola. Quem não conhece, não precisa vir aqui só para comprar. Pode vir aqui conhecer o carro. É maravilhoso andar no carro. Test drive disponível. Pode vir para cá. Isso que é legal, gente. Eles estão em uma condição boa para vender, mas eles estão chamando você que quer conhecer o carro que futuramente vai comprar. Não precisa ser agora. Venha com isso. Vamos aproveitar a condição. Vamos lá. Condição de pagamento. Pequena entrada e 48 parcelas de 1.043. Show. De repente que é uma parcela menor, entrada maior. Está aí para você. Exatamente. Agora, aquele Uno tem a condição ainda? Aquele Uno da semana passada eu ainda tenho duas unidades. Vendeu tudo? Vendeu tudo. Quase tudo. Gente. Naquela condição que a gente passou, só restaram duas unidades. Então, vamos lá. Mille, duas portas, zero quilômetro. Tem um vermelho e um azul. Nessas duas unidades dá para fazer R$ 20,990. É barato. É barato demais. É zero quilômetro e é barato. É barato demais. E olha, são as últimas unidades do Uno. Tem gente chorando por aí. Então, vem para cá. Quem esqueceu o telefone? Vou lembrar. Vamos lá. 3801-9100. E o endereço? Nós estamos na Avenida Presidente Vargas, 3199. Vamos lá. É a entrada. É a entrada de Indaiatuba. Não tem erro, viu? Fiat Balila pode entrar. Vem para cá. Vem para cá. Chegou o momento de falar de seminovos aqui na Fiat Balila. Quero saber. Semana passada você lançou preços incríveis. Vendeu muitos veículos seminovos essa semana, Lisboa? Essa semana continua. É a goiça, Lisboa? Aqui, na verdade, a gente faz sempre bons negócios. Procura fazer bons negócios, boas ofertas. Para que o cliente venha e comprar carros com boa qualidade. Isso é importante. Com procedência. Isso é importante. Seu público é exigente, né? É exigente. Pessoal aqui da região é exigente. Tem que ser mesmo, né? Tem que ser exigente para comprar coisa boa. O carro não é um par de sapato, né? Exato. É um investimento, né? Se você não gostou, você coloca de lado. É uma coisa cara. Então, tem que comprar produto com procedência. Saber onde compra e o que comprar, né? Entendeu, né? Mandou o recado. Vamos começar aqui? Vamos. Vamos falar desse ideia? Bonito, hein? Essa cor está bonita demais. Ideia Atractive 2012. Motor 1.4. Completinha, direção, vidro, trava, roda. Som original de fábrica. Está com jeito de novo. Única dona, boa procedência. Então, um carro excelente, tá? Para a família. Tem um carro confortável. Maravilhoso. A gente percebe que ele foi cuidado com carinho. Isso mesmo. E temos também promoção para ele. Vamos lá. R$ 35,990 é o preço promocional dele. Uma pequena entrada e parcela de R$ 574. Legal. Ficou bom, hein? Para esse carro. Para esse carro, a parcela é baixa. Demais. E tem o seguinte. Todo o estoque aqui de seminovos da Fiat Barilo, você encontra no nosso site. Clicasseminovos.com.br com condições especialíssimas. Então, vamos falar de Siena? Vamos lá. A Siena L, 1.0, 2010. Carro muito bom também. Direção hidráulica, vidro trava, menos ar-condicionado. Esse carro, nós temos uma pequena entrada e parcela de... Posso falar parcela? É boa demais? É boa. Então, presta atenção. R$ 374. Nesse Siena? Nesse Siena. R$ 374? R$ 374 de parcela. De parcela, não. De parcela, exatamente. De parcela. A gente está até embaralhando. Mas é isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo. Que que é isso? Junta aquela entrada, traz seu carrinho mais usado para cá e sai com um carro bem mais novo. Não tenho dúvida. De boa procedência e excelente condição. Vamos embora. Certo. Vamos embora. Vamos embora que tem mais. Vamos embora. Estrada, working, cabine dupla, motor 1.4, flex, completa. Ar, direção, vidro, trava. Ótimo. O quê? 2012. E branco, né? Veículo branco. A pessoa pede demais. Branca é a cor da moda hoje, né? Manda. Pequena entrada e 60 parcelas de R$ 574. Também está bom, hein? Está bom também. Caprichou. É para vender. É para vender. É para vender. Por isso que vale a pena vir até Indaiatuba. Você mora em outra cidade? Venha para cá, facinho de chegar. Você já vai encontrar a Fiat Balila. Venha comprar seminovos aqui também. Agora, vamos falar de mais uma oferta, Lisboa? Vamos. Vamos falar desse Bravo. Bravo Absoluti. É difícil achar essa versão de carro, viu? Bravo Absoluti. Porque ele não foi produzido em grande escala. É uma versão um pouco diferenciada. É um Bravo Absoluti. Exclusivo, né? Mais exclusivo. É um carro específico. Exatamente. Um Bravo Absoluti. Câmbio dual. 2012. Também tem uma condição boa de pagamento, tá? Certo. De R$ 47,990 por R$ 45,990. Legal, já gostei. Ou pequena entrada e 60 parcelas de R$ 726. Show. Essa parcela, essa entrada, na verdade, pode ser facilitada, né? Pode. A gente aceita a carta de crédito de todos os consórcios. Pode ser um carro usado de menor valor ou até um carro usado de maior valor e te devolva o troco. Entendeu, né? Aqui a gente faz troca com troco. Maravilha. Você pode me dar o teu carro, pegar o dinheiro dele inteiro e financiar o outro 100% também. Entendeu, né? Vem para cá negociar. Vamos fechar com o Peugeot? Vamos fechar. Peugeot 307 Sedan. Também um carro de excelente procedência. Um carro muito bem conservado. Único dono. E uma condição de pagamento maravilhosa. Esse carro é de 2008, tá? Não falei o ano dele. Único dono. Único dono. De R$ 25,990 por R$ 24,990. Legal. Ou uma pequena entrada e parcela de R$ 411. R$ 411. Você já sai com o seu Peugeot. Pronto. Venha conhecer muito mais. O estoque é grande aqui. Vamos passar o telefone? Vamos. R$ 3801 9100. Endereço? Avenida Presidente Vargas, R$ 3199. Bem na entradinha da cidade aqui. Do lado da Santos Dumont, SP75. Tá aqui atrás do jeito. Passinho de chegar. Fiat Balila. Zero quilômetro. Fiat Lógico. Toda linha você encontra aqui. E seminovos. Com precinhos. Lisboa caprichou, hein? E todas as marcas. Boa procedência. É o que a gente precisa. Vem pra cá. Corre. Tchau. 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 O que é isso?